É, não tem como negar, o São João do Maranhão está fazendo muita falta, né? As brincadeiras, comidas típicas e toda a beleza desse período atraía milhares de pessoas para os arraiais. Mas aí veio a pandemia do novo coronavírus e mudou tudo. Com o São João cancelado, muitos artistas vêm usando a internet para matar a saudade com algumas apresentações. O Sebrae também não ficou de fora e junto com a Secretaria de Turismo do Estado lançaram uma novidade. O São João Digital. Programação técnica que pode ser acompanhada nas redes sociais do Sebrae Maranhão. E que tudo isso em prol da nossa sociedade, tudo isso em prol do micro-empreendedor maranhense e em prol desse momento. Vão ser quatro dias de festa e o melhor, sem nem sair de casa. A programação especial conta com oficinas gastronômicas, além de transmissões ao vivo e apresentações culturais. Nessas lives, artesões também vão dar dicas para impulsionar as vendas online. E também de economia criativa. As lives do São João Digital vão ser transmitidas pelo Instagram. Arroba M.A. Terra de Encantos. Infelizmente, este ano não podemos nos confraternizar presencialmente. Mas não poderíamos deixar passar a data em branco. Você é empreendedor criativo que gostaria de aprender cenários como esse para fazer sua vitrine virtual? Acompanhe a live de vitrine virtual no Instagram do Sebrae Maranhão. Comigo, Manoel Mujô. Para alavancar suas vendas no período do São João.